No último sábado aconteceu a semifinal da primeira Copa G de futebol de campo. Quatro equipes entraram para disputar a final, mas só duas levaram a melhor. No primeiro jogo da noite, TSA e União entraram em campo e só saíram dele após os pênaltis. Nesse jogo, o TSA saiu na frente, vencendo a rodada. A segunda partida da noite foi entre Barcelona e CRB. O Barcelona, que vinha de uma série de vitórias expressivas, vencendo jogos por até seis gols de diferença, acabou tomando um, dois, três, quatro, cinco gols. Encerrando a noite, eliminado da competição. Barcelona 0, CRB 5.